Boa tarde, Jardim 1! Como vocês estão? Hoje nós vamos fazer uma atividade com as cores azul e vermelho. Nós vamos precisar para a nossa atividade metade da folha de sulfite, o caderno de desenho, tesoura, cola, lápis preto de lição, giz de cera vermelho e giz de cera azul e lápis de cor. Vamos começar a nossa atividade? No caderno de desenho, nós vamos fazer com lápis preto de lição, aqui em cima, uma borboleta. Então, nós vamos fazer o corpo da borboleta e depois a asinha da borboleta. Aqui a cabeça e as antenas. Desse lado, nós vamos fazer uma flor, o miolo, as pétalas e o cabinho da flor, uma folhinha. Embaixo, onde está meu dedinho, nós vamos fazer uma joaninha. Então, nós vamos desenhar o corpo da joaninha, a cabeça, os pezinhos e as bolinhas. E aqui nós vamos fazer a anteninha da joaninha. Desse lado, nós vamos fazer uma folha. Uma folha com o cabinho aqui em cima. Nós vamos pegar o lápis de cor e pintar a borboleta, a joaninha, a flor e a folha. Então, com o lápis de cor marrom, a professora vai pintar o corpo e a cabeça da borboleta. Com o lápis de cor amarelo, eu vou pintar a asa, as duas asas da borboleta. E o miolo da flor de amarelo. As pétalas, eu vou pintar com o lápis de cor vinho. Vou pintar bem bonito. A folha da flor com o lápis de cor verde. Agora, nós vamos pintar a joaninha. As bolinhas da joaninha com o lápis de cor preto. Então, vamos pintar com o lápis de cor preto. Dentro das bolinhas. Nós vamos pintar também a cabeça da joaninha com o lápis de cor preto. O corpo da joaninha, nós vamos pintar com o lápis de cor vermelho. Olha como está ficando a nossa atividade. E a folha com o lápis de cor verde. Vamos pintar a folha com capricho também. Agora que nós pintamos todos os desenhos, nós vamos pegar o lápis preto de lição e nós vamos fazer aqui na borboleta um risco, uma linha para ela chegar até a flor. Então, vamos colocar o lápis aqui e nós vamos fazer uma linha reta até a flor. E a joaninha tem que chegar até a folha. Então, nós vamos fazer outro tipo de linha. Lembra que nós aprendemos linhas retas, linhas curvas. Aqui na joaninha, nós vamos colocar o lápis na direção dela e nós vamos fazer linha curva. Agora, nós vamos pegar a folha de sulfite, nós vamos dobrar ela no meio. Então, nós vamos pegar essa ponta e vai dobrar até... vai chegar até essa outra pontinha. Aperta com o dedinho. Aí, nós vamos abrir. Aqui está marcado o meio da folha. Então, metade nós vamos pintar com o giz de cera deitado de vermelho e metade da folha nós vamos pintar com o giz de cera azul. Então, vamos lá. Aqui nós vamos pintar com o giz de cera deitado vermelho. E do outro lado nós vamos pintar com o giz de cera azul também deitado. Vamos pintar desse lado aqui. Ficou desse jeito. Nós vamos pegar a tesoura e recortar no meio da folha. Essa parte da folha vermelha nós vamos recortar em tiras. Tiras finas. Depois que nós recortamos as tiras nessa posição nós vamos cortar em forma de quadrado ou retângulo. Estão vendo? Olha. Igual a professora Simone está fazendo. Pedaços pequenos. E nós vamos fazer a mesma coisa deixa aqui separadinho o vermelho com a cor azul. Então, nós vamos recortar em tiras primeiro. agora nós vamos pegar uma tira e cortar desse jeito. coloca nessa posição segura aqui uma mão e nós vamos recortando. aqui nós temos a cor vermelha e aqui a cor azul. Nós vamos pegar o caderno e prestem atenção que a professora vai fazer. nós vamos colar primeiro o caminho da borboleta. Nós vamos colar primeiro a cor vermelha e agora o azul. vermelho azul. E agora depois do azul qual a cor que nós vamos colar? Isso mesmo. a cor vermelha e agora a cor azul. O caminho da borboleta ficou assim vermelho azul vermelho azul vermelho azul azul Agora nós vamos fazer o caminho da joninha Nós vamos fazer a mesma coisa a sequência dessas cores igual da borboleta Então vamos começar com a cor vermelha vermelho azul vermelho vermelho e azul vermelho e azul vermelho E aqui do lado azul vermelho Olha como ficou a atividade Vocês perceberam que aqui foi uma linha reta então vocês vão colar em cima da linha reta e aqui embaixo no caminho da joninha foi a linha curva e vocês vão colar em cima da linha curva A borboleta chegou até a flor e a joaninha chegou até a folha Tchau crianças até a próxima aula Tchau Tchau